O que é isso? Deixa eu correr agora, Rony. O meu cabelinho é recolado, amor. Está definido. Fala. Olha que eu saio. Quente. Tens a máquina para enrolar. Por que vais enrolar com os dedos? Esta linda. Ui, tens pelos na terra. Como é que dá-se-te? Porquê? Tens grandes pernas, tens. E tu tens a mesma pulseira aqui, olha. Armas a imitar-me. Porquê? Mas tens de cruzar a pulseira, não é assim? Claro, assim não faz nada. Tem de estar cruzada junto ao braço. Vou estar com a mãe. Vou estar com a mãe. Vou estar com a mãe, não é? Estás tão boa. eu vou estar com a mãe. Eu vou estar com a mãe. Eu estou com a mãe. A minha filha não deixa de tentar apagar da fuga, mas isso é da tua. Estou certo o facto de ouvido. Queres sair da leite? Não. Estou meio bruto, é que queres-me comer, tu? Quem é esse gajo? Ah, já sei, Fábio. Esse gajo parte os dentes. É o gajo que diz que é o Al Capone ou o caralho de Braja. Se liga a puta. Se lhe expulcou-me da live, desculpa lá. Estás cá com uma pinha que é metatuda na pinha. Fala mais alto, caralho. Não soube nada. Agora, aqui também são duas geladas distintas, claro. Cabelo lindo, foda-se. Não, não soube. Qual é que são essas? Se lhe expulcou-me da live, é o que é? Se lhe expulcou-me da live, é o que é? Ah, isso é de relação. Mas peraí, eu não sei. Como? Que é que eu... Ah, é quase... Não, não sei. Mas cá a ti só. Não. Vai estar a ligar a ter a diária. Olha. Ele que já está vivo. Mas... Vou desligar. Peraí, vou-te parar a contrária, mas... Eu também fico a contrária. Não tem mil. Eu só vou abrir a dramática. Eu gosto de estar a contrária, sim. Eu gosto de estar a contrária, sim. Olá, Isaac. Quem é esse gajo, Isaac? Aqui, olha lá, Isaac. Esse que eu te fiz, aqui, cara. Por favor, é isso? Olha, Isaac, quando te apanhar, vou te pedir a coisa. Está tudo deuda. Está da minha live. Só vem se desce. Tá da live. Ah, para desagir pode ficar então, mas é Chico Saulo. Tô bem, gatinho. E não olhas muito para as peças de uma gás, não é? Ah, que lindo. Vê lá. Vê lá. Você tá ligado? Não. Vamos entender como é que ela tem. Como é que ela tem. Vê lá. 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 Está ligado, played aí. Tá ligado? Vai lá. E aí. E aí. Tchau... Alegre lá. E aí E aí E aí E aí O que é? Olha, eu vou lá tudo ver Eu vou lá tudo ver Eu vou lá tudo ver Não é muito melhor Eu acho que eu fiz mesmo Olha, olha Eu vou lá tudo ver Eu vou lá tudo ver Ex-tel, eu não sei só o barco E o vi agora vi, olha para as coxas E o vi agora vi agora vi agora vi, olha para as coxas E o vi agora vi, olha para as coxas Oeeeaaaayayyyyyyyyyyy! Olha isso aqui de casa. Tem um lugar оказado muito, muito grande é o KD É uma linha! Vou beber no sol, vou beber no sol. Isso é melhor. Lito também é bom, mas o sol... Eu acho que me bebeu. Divido é pronto. Gapas dividido é pronto. Eu vou comer o coñado às 5 da manhã. Viva! Aqui é um roi, né? Queria um roi, vai tentar jogar a... Apoio que tem que ver. É uma cita. E aí, agora é isso! Eu tô até aqui, porque eu não tenho... Eu tô até aqui, porque eu não tenho... Eu tô até aqui. Eu tô até aqui. Eu tô até aqui. Eu tô até aqui, mano. Eu tô até aqui. 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 O que tem que o casar do bode? Olha o bode. Olha o bode. Echão de medo. Eim, mas não tá com jus. Ei, ei, ei! Tá com o bode. Já você está com o boneco dele? Tá boa isso. Tchau, tá bom isso. E aí que podem ser de... de... como a de... químicas... que são... que são... que são cristais de corpo e por crescimento de temperatura se transformam, por exemplo, em marco Já passou a meia hora se está dando a gente que está dando a gente que está dando a gente que está dando aqui os irmãos do local com de Obrigado. 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 Obrigado.